Caraca, deu um pau doido ali na câmera Eu tive que cortar Vamos voltar ao jogo E mais ficha Toma ele ficha Só pra acabar, pô Acho que tem um tempo limite Pros vídeos no Android Ou sei lá, no cartão de memória Só falta pouco Agora acho que acabou Vamos ver se o final vale a pena Geralmente era assim, se você torrava o seu dinheiro em fichas Perdia o seu tempo pra um final de merda Tipo isso Eu acho que é isso The end But the game is not over yet Começa de novo Bem, esse aqui foi meu primeiro Gameplay Arcade Clássico Meu pulso tá destruído, cara E vamos ver aí O que acontece Até mais Até mais E aí